Olá, amantes da Ornitologia! Sejam bem-vindos ao canal FOG! A gente tem que voltar pra casa, não vai dar pra ver seus bichos serem julgados, é isso? É, infelizmente, devido a compromissos, eu já estava programado a retornar hoje. Vou de coração partido por não poder acompanhar as aves e saber do resultado. Mas pela internet a gente vai acompanhar e continuar vibrando, esperar que a gente tenha um resultado positivo. E aí, como é que foi? Foi emocionante, foi muito emocionante do coração. Então, a mil foi. Vemos o segundo melhor a Roser Colle e o quarto melhor a Roser Colle. Uma fulva, uma fulva, pena longa, cara vermelha, fez noventa e dois pontos. Noventa e dois pontos? Noventa e dois pontos, uma fulva, cara vermelha. Mais que só. Coração, a mil. A mesma emoção ganhou o mesmo jogo, porque a primeira fulva, pena longa, julgada no Brasil, que fez noventa e dois pontos. Então, com certeza, foi muito emocionante mesmo. Valeu a pena? Valeu, valeu apenas. Valeu. Valeu apenas dez horas de viagem, dez não, quatorze horas de viagem. Às noites mal dormida, né, mas... Olha, meu time que a gente trouxe, né, foi dentro do esperado, basicamente todas as categorias que eu trouxe. Eu tive aves classificadas, então, quarteto de acetinado prateado em segundo, mosaico também em segundo. Alguns individuais são bem pontuados, quarto, quinto. Então, sinal que o trabalho tá sendo bem feito e tá embolando ali já no pessoal mais antigo da cor, né. E boas pontuações? Foram, foram bacanas, foram bem bacanas. Então, assim... Na verdade, só de estar ali no bolo ali, independente da pontuação, é um sinal que você tá trabalhando bem, né. É, chegou, chegaram assim, os resultados realmente me surpreenderam, né. Foi... Teve pássaros de altíssimo nível aqui, mesmo sendo o campeonato mais reduzido, mas eu estou muito feliz, né, pelo resultado que eu obtive. Poderia ter trabalhado um pouquinho mais. Poderia ter trabalhado a água um pouquinho mais. Poderia ter visto o transporte de uma maneira diferente. Alguns erros que você só, só, é... Metendo uma cara pra ver onde é que você teve aquele erro. Uma peninha de um olho virou e caiu na mesa, vai. É regra, é regra, a gente tem que cumprir, né. Sim. Todo ano, todo campeonato, você aprende uma coisa nova. Tanto na vivência do campeonato, como na conversa com os colegas também. Então, às vezes num bate-papo, ô Neto, você viu aquele detalhezinho ali? Não, não vi e tal. Então, ano que vem você acaba corrigindo. Até questões de manejo também. Você vai pegando ideias, você vai vendo onde você errou. Esse ano disponibilizaram as planilhas de julgamento online pra gente. Então, ficou bem bacana também pra gente ver onde que a gente errou. Então, a menos dois pontos em um item. Então, você automaticamente começa a se atentar mais a pontos de trabalho dentro da criação. Tanto que aqui, você, após o julgamento, o juiz, ele te dá uma explicação porque que aquela ave, ela foi campeã, qual foi a atenuência que a ave teve, qual foi o erro que você, de repente, deixou ali, uma pena que ela falhou. A gente tem esse feedback imediato do juiz. Com certeza. Ao vivo e repassarei para os colegas também que lá já estão assistindo. Isso foi uma iniciativa muito boa por parte da FOB, pra aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de vir. E devido à pandemia também, que a gente tem que se precaver aí nas situações aí de saúde. E a FOB está de parabéns, né, por ter realizado esse campeonato, mesmo nesse momento difícil que o país está passando. Eu sou muito grato de estar aqui e ter podido ajudar o pessoal também lá, pegar as gaiolas, levar as gaiolas, né. E eu espero que ano que vem a gente entre numa normalidade aí de tudo, né. Vai ser alegre, né. Vamos voltar pra casa contente, esperando. A gente vem pro campeonato, a gente já volta pra casa motivado. O que a gente vai trabalhar? Qual a ave a gente vai fazer esse ano? Já volta pra casa, estrada inteira, planejando os casais que vão ficar em casa, o que vai fazer pra tirar aves melhor ainda pro ano que vem. E ano que vem, tu vai de novo. E ao invés de 30, acho que 200, né. Quem sabe um dia a gente vem com mil aves. Opa, com certeza. Tem bastante, acho que tem, né. Tem bastante, acho que tem, né. Senão a gente mora construir mais um galpão.